Alô! E aí, beleza galera? Então, o Descontro Antigo de hoje inicia uma sequência de vídeos sobre tecnologias aplicadas à oceanografia e também sobre tecnologias que estão sendo desenvolvidas a partir da evolução do conhecimento oceanográfico. Como viemos mostrando nos outros vídeos do canal, a nossa relação com os mares e oceanos é muito importante. Isto porque cerca de dois terços de sua superfície é formada por água. E por isso, algumas vezes, o nosso planeta Terra é chamado de planeta azul. Mesmo com todo esse tamanho e importância, o conhecimento que temos sobre os oceanos e sobre os processos que nele ocorrem é muito pequeno. E precisamos estudar mais para entender melhor o seu funcionamento e também entender os impactos que causamos neles. A questão do Euninho, por exemplo. Apesar de entendermos muito bem o seu funcionamento, ainda não entendemos como e quando ele vai afetar o clima global. Pô, é isso aí. Imagine medir localmente cada um dos cerca de 50 parâmetros físicos que são utilizados para medir os oceanos. Ia demorar pra caramba, né? Por isso, a utilização do satélite para medir dessas variáveis iniciou uma nova era de descobertas marinhas. Então, voltando um pouco no tempo, a oceanografia para o satélite, que é uma das áreas do censuramento remoto, passou por uma larga evolução durante os anos. Lá para o final do século XIX, início do século XX, as fotografias aéreas eram utilizadas para as mais diversas finalidades e também eram capturadas de formas distintas. Eram utilizadas através de pipas, balões, até mesmo utilização de pombos. O que é isso? Até mesmo utilização de pombos. O que é isso? Aí, as guerras alavancaram a corrida espacial e dentro dos foguetes, não foram apenas instrumentos para monitoramento de territórios inimigos e comunicação, mas também para pesquisa, quando os primeiros sensores multispectrais foram ao espaço. Então, além das tradicionais imagens de GPS que a gente está habituado, Google Earth, etc., este método apresenta várias vantagens, dentre elas, a grande coleta de dados instantânea com alta frequência temporal e espacial, e custo relativamente baixo para o usuário final. Pois é, a questão é que, junto com essa nova maneira de medida, novos desafios também foram lançados. Já que com essa nova tecnologia, os sensores podem apenas adquirir dados da superfície dos oceanos. Por isso se faz necessário o tratamento dos dados, para que possamos inferir mais informações sobre toda a coluna d'água a partir de dados coletados sobre a sua superfície. E ainda se faz necessária a validação dos dados a partir de calibrações feitas sobre esses parâmetros. Isso é feito quando medidas in situ, ou seja, nos locais, são coletadas no mesmo momento em que o satélite obtenha a imagem da superfície dos oceanos. Agora imagine todas as informações de continentes inteiros adquiridas durante um longo período de tempo, associadas à capacidade de coleta instantânea desses dados. Isso acaba nos gerando um histórico de dados imenso, que pode ser utilizado para prever mudanças do nosso clima, adquirir informações de como o nosso planeta está reagindo à ação do homem sobre ele. Irado, né? Muito legal. Bom, por enquanto é só, galera. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas e quiserem que nós abordemos esse tema com mais detalhes, por favor escrevam nos comentários abaixo. Não esqueçam de dar um joinha no canal e seguir a gente nas redes sociais. Até mais. Valeu! Obrigado!